O Seminário Internacional Segurança e Saúde no Trabalho realizou-se no dia 9 de maio no Centro de Artes de Águeda. O município de Águeda foi parceiro deste seminário, organizado pelo STAL, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, da Direção Regional de Aveiro. O evento trouxe à cidade e ao Conselho largas centenas de congressistas nacionais e estrangeiros. Nós, desde o primeiro momento em que fomos desafiados, percebemos o alcance desta organização. Acho que o local não podia ter sido o melhor escolhido, o Centro de Arte. Curiosamente, na semana em que estamos a cumprir um ano desde a sua abertura, temos aqui os funcionários autárquicos, outros municípios também, mas também os nossos, que isto é assim que conseguimos lembrar a todos e lembrarmos-nos todos, que afinal, quando são os funcionários autárquicos que permitem, e com o trabalho deles, o esforço, a dedicação, fazem construir estas e as outras obras todas que a Administração Local tanto faz. Este seminário vem no curso de outros seminários que já aconteceram em Aveiro, em Espinho e aconteceu em Aida. Aconteceu em Aida porque o Sr. Presidente da Câmara, numa reunião que tivemos, e lhe pusemos logo a iniciativa em cima da mesa, ficou praticamente, portanto, acessível a que este cenário se realizasse. Disseram à altura que iam decidir, passaram três dias decidiram, e portanto estamos hoje aqui nesta grande iniciativa com o apoio da Câmara. Sem o apoio da Câmara era impossível também fazer esta realização. É um seminário que é abrangente entre o Grupo Empresarial do Estado, e com certeza que vamos ao encontro também para aprender, e também debatemos cada vez mais a segurança, porque muitas das vezes não só os organismos públicos, que muitas vezes tenta-se falar em segurança e muitas vezes olha-se para o lado, e o sindicato, no fundo, vem nesta conjuntura com a Câmara Municipal de Águeda, no lugar ao encontro, que cada trabalhador presente, ou cada convidado esteja presente, no fundo, que no final do dia de hoje, que vão concretamente com uma ideia mais reforçada. É de facto um grande seminário, pelo menos só pelo número de participantes, mas também a qualidade dos oradores nos indica e nos cria a expectativa de que vamos aqui todos aprender muito sobre estas matérias, o que para o nosso sindicato é um aspecto muito importante. Entendi que por bem também estar aqui hoje, para me associar a este momento, e no fundo demonstrar a disponibilidade que tenho tido ao longo destes tempos para colaborar e me empenhar fortemente naquilo que é a valorização do trabalho e as condições do mesmo.